Música A Montser e Prefeitura de Monte Carmelo, juntamente com diversas instituições do município, realizaram nesta terça-feira o lançamento do projeto Plantando o Futuro. Vai ser um dos maiores projetos de plantio de árvores da história de Monte Carmelo, onde nós vamos fazer o plantio de árvores tanto na zona urbana, também na zona rural, nas nascentes, nesse momento importante do aniversário de Monte Carmelo, esse projeto onde nós teremos também uma educação ambiental com as crianças nas escolas, para que de fato a gente tenha uma cidade melhor para todos nós. Através deste projeto a cidade se tornará mais arborizada, preservando ainda mais o meio ambiente. Teremos primeiro uma educação ambiental nas escolas, a gente orientando as crianças, nós queremos que as crianças participem desse momento importante, vai ser uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, onde nós precisaremos muito do apoio da população, depois nós faremos trabalho de conscientização, para que aí sim a gente comece a plantar as árvores na cidade, tem algumas avenidas da cidade que nos chamaram muita atenção, em caso específico ali da Avenida João Pinheiro. Se você pegar a Avenida João Pinheiro ali da Casa da Cultura, até o final dela a gente observa que tem muito poucas árvores plantadas, e isso acaba que interfere muito no clima de nossa cidade. Então nós iremos comunicar com a população, falar, orientar, e também sugerir que cada um possa plantar uma árvore na porta da sua casa, sem danificar a rede elétrica, sem danificar o passeio ali, com total segurança. A idealização do projeto nasceu a partir da Montser, que já desenvolve o projeto Viveiro de Atitude, e vai envolver toda a comunidade. É um projeto da Montser, é um projeto de Monte Carmelo, um projeto onde toda a sociedade carmelitana está envolvida nesse viveiro de Atitude. Nós vamos poder plantar mais de 20 mil árvores na cidade de Monte Carmelo, trazendo conforto e melhorando o clima da cidade, com essa temperatura tão quente que cada dia está maior, essas árvores poderão trazer sombra para nós carmelitanos. Mais uma vez, consolida aí a questão da Monte Cred dentro da parceria com instituições que realmente valorizam a questão do desenvolvimento econômico e social de Monte Carmelo. O plantio das primeiras mudas foi realizado ainda nessa tarde. A prefeitura fará esse plantio de acordo com a sugestão do tipo de árvore que a população quiser, então a população não terá custo e nós estimularemos o plantio de aproximadamente 5 mil mudas de árvores por ano, totalizando nesses quatro anos 20 mil mudas plantadas em Monte Carmelo.